É o patrulha, é o patrulha da cidade Só não venha com conversa nem com enrolação Pra cima do papinha não tem brincadeira não Ele come rapadura e ainda acha docinho Os convocados do concurso da polícia militar Realizado em 2006 Estão reunidos em frente à governadoria Eles prometem não sair de lá Até que o restante do curso seja concluído Há nove meses os 824 convocados da polícia militar Aguardam a realização dos exames médicos e do curso de formação São as duas últimas etapas que precisam ser cumpridas Para que os novos soldados possam sair às ruas Mas por enquanto não há uma previsão para que isso aconteça O que tem levado os convocados da PM a se reunir na sede da governadoria Para pressionar o governo do estado Nós pretendemos permanecer aqui e esperamos que a governadora Tenha um pouco de sensibilidade Como ela falou na própria Assembleia Legislativa Que iria agir com coração de mãe Eu acho que ela está agindo com coração de madrasta Que ela tenha coragem e nos convoque e diga na nossa cara Se ela quer ou não nos convocar Só assim nós tomaremos outras medidas A comissão dos convocados acredita que haja um déficit de mais de 4 mil PMs em todo o estado Hoje são 9.800 homens Quando o ideal seria de 14 mil Existe um déficit muito grande de mais de 4 mil homens Até porque o próprio coronel Araújo Ele disse que não queria apenas os 824 Em uma entrevista, em uma reunião que nós tivemos com ele E o doutor Dair Rocha na Secretaria de Segurança Ele disse que eu não quero apenas os 824 E sim mais 4 mil homens Para suprir a questão da Copa O que foi solicitado pela FIFA Então o nosso número é um número considerável Mas não é suficiente ainda Para suprir a necessidade da Copa e do nosso estado De acordo com a comissão de convocados O governo do estado não teria despesas agora Agora isso porque o governo federal garantiria uma bolsa auxílio Até a conclusão dos exames médicos e do curso de formação A despesa na folha de pagamento só viria no final de 2012 Se ela nos convocasse agora Nós vamos apresentar os exames médicos Que inclusive nós já fizemos Já pagamos o nosso bolso Já temos todos os exames É só entregar a junta médica do hospital da polícia E na sequência quando ela nos convocar para o curso de formação Nós iremos receber apenas uma bolsa Que é equivalente a um salário mínimo Que é pago pelo governo federal E repassado para o governo estadual Só assim no final de 2012 É que nós iremos realmente apresentar algum gasto para o estado Olha 4 mil novos policiais Talvez seria um sonho para todos os potiguares Mas não impossível Falar de que queria um concurso para mais 500 homens e emocionais Já que foi aberto agora o 12º batalhão E tiveram que dividir o efetivo do 2º batalhão Aí também não concordo Para que se fazer um concurso para mais 500 Se nós temos 824 4 atos a entrar Colocar a farda e dar segurança à sociedade Entre sonho de 4 mil homens Como disse aí Segundo o rapaz aí O coronel Araújo falou Que iria 4 mil homens até a Copa 2014 Eu acredito que até hoje Esses 824 Estão vivendo um verdadeiro pesadelo E eu já soube Que foram Tiveram que tirar as barracas Hoje pela manhã Lá na governadoria Vou torcer por vocês Até o fim E vou comemorar junto com vocês Patrulha da cidade Vai para um breve intervalo Volta em dois minutos Sabe aí não Fica com ninguém Não O bicho Vai pegar Fica com ninguém